E aí, galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui, galera, no vídeo de hoje vamos falar de coisas boas que são jogos grátis. Temos aqui cinco novos jogos grátis na Steam, além também do novo jogo grátis da Epic, e vamos falar também quais serão aí os outros dois jogos que vão estar disponíveis na próxima quinta-feira na Epic Games Store, e a GOG.com acaba de liberar o quarto jogo grátis. Mas antes de tudo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal pra não perder nada, e sem mais enrolação, vamos juntos aqui conferir os jogos grátis de hoje. Começando aqui o vídeo, galerinha, falando dos jogos grátis disponíveis aí na Steam, temos o consagrado Alien Removal Division, que se trata de um jogo de tiro em primeira pessoa, repleto aí de ação e parkour, com aquele ritmo acelerado. O jogo é totalmente ambientado em um centro de pesquisa militar, e durante a década aí de 1950. E a história do jogo, ela é muito interessante, basicamente aí os aliens invadiram a sua base, e você é o único que sobreviveu aos ataques, e você precisa, além aí de ter que sobreviver, também terá que derrotá-los, utilizando vários tipos de armas e muitas habilidades especiais. Você pode correr e também pular pelas paredes, entre outras habilidades especiais que você vai desbloqueando aí no decorrer da partida. Sem dúvidas, me parece um jogo que é bem promissor, e vale sim a pena você baixar e jogar, porque até busão errado de graça a gente pega. E fica aqui a dica pra vocês, mais um game de qualidade aí duvidosa, que podemos testar de graça na Steam. Seguindo, galerinha, para mais um jogo grátis, também temos o Smithworks, que se trata de um game multiplayer cooperativo em 3D, no qual vocês irão jogar como ferreiros iniciantes, e precisam se comunicar de forma eficaz para poder conseguir criar as melhores armas. E o tempo aqui é crucial, você precisa realizar todas as tarefas no tempo que é previsto aí pelo jogo. E ele é totalmente feito em 3D, e com certeza vale sim a experiência. O jogo permite até 4 jogadores em cada partida, e fica aqui a dica pra vocês, mais um joguinho que dá sim pra você perder algumas horas, principalmente se você jogar com seus amigos. E vale lembrar também que ele não é tão pesado, e deve rodar de boas aí no seu PC. E para você aí que gosta de jogos de corrida, temos o Shadow Racer, que se trata de um game bem divertido, repleto de batalhas e desafios, e olha, o game é uma mistura de aventura com corrida em terceira pessoa, aonde você vai controlar o Shadow Rider, um carro construído pela resistência, capaz de eliminar a escuridão do império, sendo totalmente ambientado em um mundo pós-apocalíptico, e olha, o game tem muita corrida com combates aí bem frenéticos. As paisagens do game também são bem legais, o mundo aberto é bem divertido, e sem dúvidas é mais um jogo promissor. E fica aqui a dica pra vocês, mais um joguinho grátis na Steam. E pra fechar aqui a lista dos jogos grátis na Steam, temos um jogo chamado Phobis, que se trata de um jogo tático de estratégia de coleta de cartas, os jogadores lutam entre si, aonde os medos se manifestam. Sem dúvida, é um bom jogo aí de RPG por turnos, que vale a pena ficar aí de olho. O game tem um modo solo, ou também pode ser jogado em modo multiplayer online, e se você gosta de jogos de cartas, com certeza vale a pena baixar e conferir esse jogo aqui. Só lembrando, galerinha, que ele é ultra mega leve, e deve rodar de boas até mesmo aí no micro-ondas. E agora, galerinha, temos aí mais um jogo grátis para você resgatar de forma permanente, mas falando agora da Epic Games Store. Como você já sabe, em toda quinta-feira ela nos disponibiliza jogos grátis, e é pra resgate permanente aí na sua conta, e dessa vez o jogo que já está disponível é o consagrado Supraland, um game que mistura aí jogos como Portal, Zelda e Metroid, que se trata de jogos de quebra-cabeça em primeira pessoa, repleto aí de aventura e exploração. Tudo isso aí feito no 3D, e sem dúvidas, de graça, vale muito a pena resgatar. E além de tudo aí, o jogo é bem bonito, tem gráficos interessantes, a jogabilidade também não é ruim, e você pode resgatá-lo aí até o dia 23. Então, não esquece, passa aí na Epic e garanta o seu. E como aí de costume, a Epic já revelou os seus próximos jogos grátis para quinta-feira, agora no dia 23, e ela promete entregar dois jogos, sendo aí o primeiro, o consagrado, a Game of Thrones The Board Game Digital Edition, que se trata de um jogo de estratégia em tabuleiro, que combina planejamento, estratégia, diplomacia magistral e também poder militar. E esse game é a adaptação do jogo mais vendido da Fantasy Flight Games. E o segundo jogo grátis é o consagrado Car Mechanic Simulator de 2018. Sem dúvidas, é um excelente jogo de simulação lançado lá em 2017, que basicamente desafia a todos a consertar, pintar, tunar e dirigir diversos tipos aí de carros. E sem dúvidas, o game é muito bom e vale a pena resgatar. E não esquece, até a próxima quinta-feira, dia 23, você pode resgatar o Supraland, e após o dia 23, você pode resgatar os dois jogos, que é o nosso consagrado, a Game of Thrones, e também o Car Mechanic. Então já anota aí para você não esquecer e resgate todos para a sua conta. E por último, galerinha, temos mais um jogo grátis na GOG.com para você resgatar de forma permanente no PC, que é o consagrado Flashback, sendo aí um jogo de ação e aventura em plataforma com gráficos retrô, ambientado aí nos anos 90. E após você fugir de uma nave espacial, o jovem cientista precisa aí lutar contra os seus inimigos para conseguir voltar para a Terra, pois ele está preso aí no planeta Saturno. Olha, a história e o jogo me parece ser bem legal, mesmo sendo antigo, é, vale sim a pena você resgatar. E aquilo, né, de graça, até busão errado a gente aceita. Então não esquece aí de resgatar, você tem até o dia 23. E até o momento, a GOG já liberou 4 jogos grátis, isso devido aí à promoção que está rolando na GOG, chamada de Summer Sale, que tem muitos jogos aí baratos. E caso você não tenha visto o último vídeo que eu fiz falando dos jogos bons e baratos na GOG, o link vai estar na descrição. E só lembrando que no dia 24, eles vão dar aí o último jogo grátis, e já se inscreve no canal para você não perder. E assim que liberar, eu trago aqui para vocês qual jogo será. Bom, galerinha, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que todos tenham gostado. Não esquece aquele likezão para ajudar aí no canal e também se inscreva caso aí você não for inscrito. Tem sempre jogos grátis, promoções e, claro, notícias para que você possa aí sempre estar bem informado. Então nos vemos aí em um próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui! Tchau, tchau!